Bom dia, bom dia, bom dia, galera do Goro na área, tamo aqui ainda na nossa mansão, Ripe Mansão Grey, tamo indo agora a sentido cartório-banco, vou transferir alguns gastos aí pro nosso corretor, porque preciso assinar meus contratos aí das casas que a gente tá pegando aqui no condomínio, que será Mansão Grey, link na descrição, e Mansão Hype, no link dessa inscrição. A palavra Hype tá distorcendo todo o sentido dessa palavra, eu já expliquei no meu Telegram, se você ainda não é inscrito no Telegram, o que significa Hype, né, mano? Então quem não está no Hype fica realmente com dor de cotovelo, essa porra, vou mandar real logo. Hype é uma palavra que eu utilizo na minha vida, que significa, mano, olha, aquele carro ali, mano, tá no Hype, velho, caramba, ele consegue levar 2 mil quilos e o meu só consegue levar mil. Eu consigo elogiar alguém utilizando a palavra Hype, eu consigo exaltar alguém utilizando a palavra Hype, exaltar no sentido de coisa boa, né, Fela, né, no sentido de, mano, essa casa é Hype, hein, mano? Caramba, velho, porque tipo, umas pessoas falam, pô, o cara faz tudo pra estar no Hype, mano, montei a mansão do Hype pra isso acontecer mesmo, eu tô fazendo de tudo pra ficar no Hype, pra essa casa se pagar, pra essa casa acontecer, porque por trás de algo estar no Hype, hoje em dia no YouTube tem todo um trabalho, gastei, vamos lá, vamos jogar limpo, agora eu tenho que ficar falando, eu gastei 20 mil de PC, mais uns 15 mil de câmera, mais dois editores que tá lá, mais aluguel de um, mais água, luz, então, galera, só pra aquela casa ali, eu acredito, gasto, mês, vai dar uns 50k, então, tem que fazer a parada pra estar no Hype, tem que fazer tudo pra isso acontecer, mas estão utilizando a palavra Hype de uma forma negativa, pô, o cara tá fazendo tudo pelo Hype, claro, ali estamos fazendo, não era nem pra ter essa conversa mais, mas, pô, toda hora eu vejo isso, então, mano, ó, essa casa aqui tá no Hype, velho, porra, bonita pra caramba, essa também, né, pô, essa casa foi vendida Hypeada, né, mano, são palavras boas, eu não utilizo o Hype de forma negativa nunca, mano, Hype é uma palavra que tá até enjoada, até eu tô enjoado de utilizar essa palavra, mas é a palavra que eu utilizo pras coisas boas, então, se eu tô utilizando o Hype, mano, é porque tá dando certo, então, tô indo lá no cartório e no banco também, resolver essas paradas, eu tô acostumado a resolver tudo no meu celular, né, desde banco, online, até, sei lá, a compra de botijão de gás, então, quando eu tenho que ir em algum lugar físico, eu já fico da boa preguiça, né, de resolver, pegar fila, tudo mais, mas, é o que tem que ser feito, é o trâmite, então, partiu. Nossa, eu tô produzindo demais, mano, não gravei nada pro meu canal, mas, tem novidades pra vocês, onde eu tô? Onde eu tô? Onde a gente tá, sai? Mansão Grey. Mansão Grey. Caraca, é muito conteúdo, velho, será que eu vou conseguir administrar tudo? Mas que não. Não, cara, eu tô sincero. Eu tô sendo sincero. Serão três dragões. Pega a visão, velho. Então, essa é a Mansão Gamer, e tamo com uma nova Grey aí, pega a visão. Só responde com a cabeça, tá bem? Treina. Namora. Não namora? Por quê, Beto? Demorei, igual tu falou. Entendi. Então, é isso. Treina, dá pra perceber que treina. E você tá vestida de um integrante do Free Fire. Então, é isso, galera. O cara, acompanha a Mansão Grey. Vai vir coisa pesada. Já tem o outro integrante. Tá lá na Mansão Hype. É uma história legal também. O cara me acompanhava desde 2017. E ele tá aqui presente. Então, logo menos todos os integrantes vão estar aí na Mansão Grey. E, mano, pega a visão. Parado, olha como que é. Tudo aqui será mostrado no canal da Mansão Grey. Então, olha que legal. Que legal, não. Eu deixei de produzir pro meu canal, pra produzir aqui pra Mansão Grey. Um dia correria, mano. Então, meio que não teve mais lidos pelo fato que eu deixei de apostar aqui. Mas, olha, ó. Tô subindo pra São Paulo agora. Nesse exato momento. Três e meia da manhã. Porque amanhã eu vou fazer gol, mano. Hoje eu vou ter que dormir bem. Fazer gol, tio. Hoje eu vou estar na Copa Desimpedidas. Eu vou meter gol, mano. Hoje eu vou meter gol, velho. Será que eu vou meter gol? Você vai assistir meu jogo? Vai sair ao vivo, né? Vai sair ao vivo? É ao vivo. Mete gol, cara. Então, é isso, pai. O nosso câmera aí, ó. Com a apura, hein, pai. Caraca, lançou o logo da... Pai, você não tá tratando a tatuagem, velho. Lógico que tudo, pai. Passa no quê? Fica a plástico. Balma B5. Igual que eu passei nesse aqui. Entendi. Ele lançou logo a pulou. Logo menos eu vou lançar a minha também. Então, tamo junto. É nóis. Tô em São Paulo. Já acordei e vim direto pro banco. Fazer uma transferência aí pra... Pros investimentos que tão sendo feitos aí, né? Mansão Grey, Mansão Hype. E hoje tem jogo. Tô muito ansioso pra jogar bola. Quero fazer um gol. Um gol não, dois, mano. Tô me sentindo tipo moleque de... Nossa, a melhor sensação da minha fase, do mundo, da minha fase de vivência era no intervalo da escola e eu sabia que eu ia jogar bola no intervalo da escola, tá ligado? Era um campeonato interclasses. Mano, isso aí é louco, velho. Era, mano. Tipo, eu ficava... Caralho, será que aquela minazinha ia olhar? E tipo, mano... Sabe? Eu não tinha meu dinheiro pra comprar a chuteira bonita. Não tinha. Então usava a chuteira branca. Chamava atenção. Ó, caralho. Cobrança, cobrança. Acredita que... Nossa, eu tenho que pagar a conta de luz, velho. Você acredita que vieram cortar a conta de luz? Mas tipo assim, galera, não é por falta de grana. É por falta de... Eu tô louco, mas vai ser resolvido. Meu primo tá vindo aí diretamente de Minas Gerais pra tomar a conta do meu financeiro. É uma pessoa que eu confio. É uma pessoa que tá junto comigo aí. Teve junto no meu pior momento. E... Nossa, eu preciso pagar as contas de luz, velho. Eu vou pagar agora. Eu tava recebendo cobrança de um certificado digital do meu site. Mas, mano, eu quero fazer gol. E, mano, era detalhe, mano. Sabe, velho? Às vezes eu... Eu... Sabe, mano. Voltar na pureza que eu era. Não que eu seja... Não seja por hoje, mas... Na minha época de ensino médio, a minha felicidade era... Não podia ficar de regata depois da educação física. E era a época que eu ia de... Você vê como as coisas são, mano. De regata pra ir pra sala de aula. Eu ficava me achando, meu caralho, mano. Eu me achava bonito. Não que eu fosse. Mas eu ficava de regata, diferentão, fortinho. E, tipo, mano, era detalhe. Eu ficava feliz com pessoas me olhando e jogando bola, sabe? No ensino médio. Olha que legal, velho. Então, a gente vai conquistando as coisas. Vamos trabalhando. Não que... Todo mundo julga. Pô, o Toguro não é feliz. Eu não sou feliz, né? Desculpa falar em terceira pessoa. O cara não é feliz porque conquistou isso aqui. Eu acredito que a felicidade é diferente. A idade vai chegando. E, consequentemente, galera, não tem como eu comparar a felicidade que era antes. Mas eu era muito feliz. Não que eu não seja. Quando eu não tinha mais nada, só era esperança, sabe? Então, não se cobre, sabe? De um jeito que fala, tá errado, tá errado. Não. Mas não se cobre felicidade, sabe? Felicidade acontece. É momentânea. É passageira. E é de momento. Então, eu tô indo jogar bola, tô sentindo felicidade. Eu quero fazer gol, tio. Mano, eu vou jogar na minha função. Qual que é a função minha, mano? O cara tocou pra mim, rolou, eu chuto o dedão, irmão. Dedão, dedão. Eu acostumei, meu ensino médio fundamental sempre foi no dedão. Desde a escola de futebol que eu tinha na escola, era dedão, irmão. Rolou, tocou, chutou, é gol. Então, vamos tentar reencarnar. Tô voltando aí minha disposição física, mano. Rolou pra mim é dedão, tio. Eu já tô avisando antes de entrar no jogo, mano. Então, rolou pra mim, meteu no... Ah, não vou dar o sangue, vou fazer gol, velho. Então, vamos jogar a Copa Desimpedidos. Tô muito ansioso. Vamos pra cima meter gol nesses caras aí, velho. Tá triste aí, pai? Não, tá ficando vestiário errado, tio. Só tem cruzeiro aí, rapaziada, do meu time aí. Você viu o nosso goleiro como é profissional, né, pai? Foi fazer alongamento. Até assustei, ele foi lá fazer o aquecimento lá no fundo, alongar. É isso mesmo, pai, pressão, tio. Tem, né? Imagina. O cara tem goleiro também, viu, que não jogou nenhuma Copa aí. Primeira vez ele também, ó. Ah, lá. Sempre cedendo espaço pro Pantera, meu parceiro de carro. É, o bom de ser desse tamanho no futebol é isso. O cara tá no vestiário errado aí, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Imagina, a gente convida. Fique à vontade. A gente tá caindo de ver se é o nosso cara. Então é isso, galera. Nosso time aí, Felipe, ele tá analisando tecnicamente o que a gente tá falando aqui pra jogar o time. O jogador, posso te falar um bagulho? Eu tenho uma amiga minha que ela é streamer. Ela tá louca pra tentar falar com você, mano. Tá louca, 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 mano. Tamo junto, ela joga o quê? Ela joga LOL, Free Fire, essas paradas, tá ligado? É que eu tenho um canal de games que faz parte da produtora aqui, né? E ela, eu ainda comentei pra ela, mano, Togulo, se qual vai estar nas coisas? Fala com ele. Ó, tamo junto, dá um salve nela aí. Aí, pai, chegou um jogador aí, ó. Chegou um jogador aí. Caralho, que da hora, barato. Gruda? Porra, mano, quanto tempo que eu não faço lá? Não é, mano? É um plastiquê bom. Vou começar a jogar de quarta lá. Quarta-feira, pai, pra pegar o ritmo aí. O time Felipe versus o time Togulo. Pelo menos, mas eu não vou acelerar meu coração muito, não, pô. Apesar que eu sou o cara que pratico aeróbico pra caralho, mas, mano, sei lá. É que é diferente, pai. É diferente. Diferente. Você faz um tiro, dois tiros, quando você vai ver o coração dá 190, tio. Aí já é. Tem um pré-treino, pai, quer? Não vou tomar nada, não, tá louco. Vou cair duro nessa porra. O João falou que ele vai se aplicar muito durante o jogo. Olha o que tá chegando pra nós aí, galera. Vai ter jogo nosso aí dos impedidos. Esses caras fizeram uma chuteira pra mim. E aí, pai? Fala, pai. Tá bem? Só de boa? Mocota, hein, mano. Ô, correria, pai. Tá bem? É. O que é essa parada aí, velho? Aquela coisa, né? Apura, mano. Apura, hein, papo. Apura. Caraca, mano. Pega a visão disso aqui, mano. Um pouquinho da mansão. Paromba, né? Nossa, mano. Veio pra arregaçar, tio. Curtiu? Nosso número? Como é que você sabe nosso número? Tá decorado lá? É isso aí, rapaziada. Rapaziada da Spartan Snaker mandou pra gente. Vocês vendem chuteira lá também agora? Então, a gente customiza elas. Ainda não vende, né? Mas é o próximo passo, pai. Que top, mano. Olha isso aí, velho. Nossa, nós temos que fazer gol agora, né? É o mínimo. Então, galera, se você não acompanha, isso aqui, a galera da Spartan Snaker sempre manda tênis pra gente. E dessa vez, eles inovaram, mano. Customizaram aí uma chuteira da Adidas pra nós. Qual o modelo dessa Adidas? Esse modelo é o... Pô, esqueci agora, pai. Ah, tá. É, é que estango chama. É que estango 18A FT. Vamos ver, vamos ver isso aí. Vamos ver se faz gol, né, mano? Tem que ter gol ali, né? O que é isso aí, mano? O TOG começa no banco. Que injustiça, hein, mundo? Olha quem entrou aí, ó. Olha quem entrou aí, ó. O goleirão! O goleirão! O goleirão! O goleirão! O goleirão! O goleirão! Pior que é mesmo, né? Eu vi você pistolando Pistolando duas, só tocar a bola, mas faz gol Minha função é essa, pegar, dominar e chutar Jogador caro Olha os moleque ali, ó Você viu os comentários lá, pai? Pior que não, tô viajando Não registrei o gol do Toguro Jogador, meu mundo, minha vida, toma a bola no estômago Toguruxo toma, 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 toma Goal 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 Cruzeiro Meteu caixa, né? Tem que tocar mais Eu não gravei seu gol, só com a oração, tá? Não gravei seu gol Como que é? Eu não consegui gravar seu gol Tá meio foda aqui o frio e o vento Foi de esquerda, tá bom Começou, falta um bom tempo Passou a mínima É isso, galera, o time nosso ganhou aí Fiz um golzinho, falei que ia fazer um gol, mano E tamo aí, mano Tamo classificado pra mais uma aí O time nosso Cruzeiro ganhando o Flamengo É nóis